e olha aqui meus amigos e minhas amigas eu quero apresentar para vocês aqui uma receitinha um passeio passo a passo não que só quero mostrar para vocês que vai ficar uma delícia isso aqui é um filézinho de peito de frango é um peito de frango que era inteiro eu mesmo cortei tá vendo eu coloquei assim bastante o tempero como eu digo para vocês o tempero é a gosto do cliente né então ele tá só temperadinho bem temperadinho já nesse passo todo já foi dado isso que vocês estão vendo aqui nesse prato é um queijo ralado certo você pode ralar na sua casa pode comprar ralado e aqui tem um tabuleiro untado certo e eu vou estar empanando esse peixinho de frango aqui nesse queijinho é só isso ó você empana e depois você vai estar colocando ele no forno certo vai ficar um peito de frango frango macio molhadinho e sem muitos trabalhos né e quando ele tiver prontinho eu tava para mostrar para vocês vou continuar aqui empanando eles todos todos aqui bem assim no queijo ó depois eu vou jogar por cima um orégano e vou colocar no forno e botando aqui um orégano né gente e aonde vai o queijinho tem que ir um orégano só dessa que eu gosto bastante temperinho né e vamos ver como vai ficar essa receitinha somente o peitinho do frango temperado tem temperado tem temperadinho filézinho né e passado empanado no queijo ralado puro e você vai colocar no forno e olha só gente continuando aqui a proposta do nosso almoço de hoje resolvi passar para vocês né aqui eu cozinhei o macarrão parafuso fiz aqui esse molho esse molho é aquele maravilhoso que vocês viram eu fazendo aí o bolinho de carne moída é o mesmo molho que eu faço sempre e coloco aqui o mesmo macarrão então gente aqui uma ideia de um almoço rápido prático e o objetivo que você pode estar fazendo aí para sua família para sua visita se você está sem ideia sem motivação para fazer o seu almoço entendeu não sabe o que vai fazer então aqui tem uma das ideias dos meus cardápicos aqui da minha casa que eu faço para minha família confesso para vocês que essa receita do peixinho de frango empanado aí com queijo para mim é a primeira vez que eu estou fazendo para poder experimentar para acompanhar resolvi fazer esse macarrãozinho aqui tá bom daqui a pouco vou ficar mostrando o filézinho como ficou para vocês gente eu tirei agora do forno nossa iuaria você não pode nem imaginar o cheirinho que tá isso aqui aí eu trouxe aqui para ver com vocês que realmente fica bem macio bem gostoso você vê tá cortado pequenininho fininho né é realmente olha está macio e úmido não está ressecado olha maravilha uma delícia gente pode fazer com garantia que fica muito gostoso aí na casa do vídeo para vocês para sua família para sua visita né sim eu omiti um detalhe só de vocês porque depois que eu arrumei ela aqui coloquei aquele queijo aquele orégano eu me lembrei que levava um fiozinho de azeite por cima né e eu coloquei um fiozinho de azeite por cima você pode servir um tabuleiro como também você pode fazer bonito para sua visita e vira assim no refratário desse pode até assar direto no refratário se vocês quiserem que não vai fazer feio nenhum para sua mesa vai ficar linda e maravilhosa gente assistiu o meu vídeo gostou você que não é inscrito se inscreva para que esse canal venha crescer né curte compartilha aí gente tá peca o like para mim para ficar legal em nome de jesus desde já eu já te agradeço tá e eu tô aqui marcando encontro com o nosso próximo vídeo brevemente em nome de jesus tchau e esse macarrão maravilhoso e aí você serve com esse macarrão maravilhoso né que eu apresentei aí para vocês fazendo né colocar no molho fazer uma saladinha de alface está pronto o seu prato para hoje E aí E aí E aí E aí